Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou hoje que o governo encerrou as negociações com os caminhoneiros. Após reunião com outros ministros e com o presidente Michel Temer para tratar da paralisação da categoria, Padilha informou também que o abastecimento já começou a ser restabelecido. Nós estamos naturalmente esperando que este movimento de retomada da atividade acelere no curso do dia de hoje, amanhã, para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. É um momento que a gente tem informações de praticamente todos os estados da federação, em que começa a haver uma retomada no andamento dos caminhões nas BRs, mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. É um movimento que ainda é lento, nós temos que fazer com que os nossos motoristas fiquem conscientes de quanto eles são importantes para os brasileiros e o quanto nós necessitamos que volte à normalidade nas nossas estradas. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegóin, destacou que muitas rodovias já estão desbloqueadas e ao longo da semana o abastecimento de produtos como combustíveis e alimentos voltará ao normal de forma gradativa. Caminhamos para a normalização em alguns estados, as rodovias, alguns estados já estão absolutamente normalizados, não há mais bloqueios, ou não há mais dificuldades, bloqueios praticamente não há, o que há são concentrações, e esperamos que ao longo do dia, com a disseminação das informações, a compreensão exata, porque são coisas, inclusive, aspectos técnicos que têm que ser difundidos entre todos que participam da manifestação, isso reduza ainda mais e libere ainda mais que nós cheguemos à normalidade. Este reabastecimento virá com a velocidade em que nós conseguirmos intensificar o trabalho e as distribuidoras conseguirem colocar as suas frotas na rua e tiverem autorização para trafegar. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, detalhou hoje como será a redução de 46 centavos no preço do diesel proposta pelo governo federal. O ministro garantiu que assim que o projeto de reoneração da folha de pagamento for sancionado, os consumidores já vão verificar a queda do preço do diesel na bomba. Para o governo federal, o custo será de R$ 9,5 bilhões. O ministro disse ainda que essa decisão não vai trazer prejuízo para o cumprimento da meta fiscal. O ministro da Fazenda explicou como o governo federal vai garantir os recursos para cobrir as despesas resultantes da negociação com os caminhoneiros. O custo será de R$ 9,5 bilhões. R$ 3,8 bilhões serão de um corte no orçamento. Os outros R$ 5,7 bilhões virão de uma reserva de contingência, uma sobra que está prevista no orçamento deste ano. Será um desconto de R$ 0,46 no preço do diesel, R$ 0,16 da queda dos impostos. Valor a ser compensado com a reoneração da folha de outros setores. Os outros R$ 0,30 virão de subsídios. Essa primeira redução de R$ 0,16 é neutra do ponto de vista fiscal porque terá a compensação no exercício financeiro de 2018. Quando é que isso chega na bomba? Tão logo aprovado o projeto de reoneração da folha que permitirá ao Sr. Presidente da República sancionar o projeto e encaminhar os atos legais para a redução do PIS-COFINS, zerar a CID e apresentar as medidas de compensações complementares à reoneração da folha. O segundo componente da medida, portanto, de R$ 0,30, para a gente chegar na redução de R$ 0,46. Esse adicional de R$ 0,30, como é que isso funciona? Isso será uma subvenção econômica de R$ 0,30 por preço, por litro de diesel. Evidentemente que isso é uma despesa imprevista e, portanto, não estava no Orçamento Geral da União. Bom, nos termos da lei, toda vez que você tem uma situação imprevista, urgente e relevante como essa, eu acho que quanto a isso não há dúvida por parte de ninguém, nós podemos recorrer ao crédito extraordinário. Com esse cálculo, o Ministério da Fazenda aponta que mesmo com a redução de R$ 0,46 no preço do diesel, a meta fiscal e orçamentária será cumprida. Além disso, essas medidas garantem a autonomia da Petrobras, a competitividade do mercado e também o respeito à lei de responsabilidade fiscal. Essa redução no valor do diesel valerá por 60 dias. Depois, os reajustes vão ser feitos uma vez por mês. Nós temos que fazer pelo menos duas medidas provisórias. Uma que é a criação desse programa de subvenção de R$ 0,30 por litro de diesel consumido no Brasil de agora até o final desse ano. Segundo a medida provisória, é o crédito extraordinário que vai dar a contrapartida orçamentária para a realização dessa despesa. Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do FIES referentes ao primeiro semestre de 2018. Podem se inscrever todos os estudantes que participaram do processo anterior, mas que por algum motivo não fecharam o contrato. Também estão aptos os candidatos que tiraram 450 pontos na prova do Enem, não zeraram a redação e têm renda familiar mensal por pessoa de três salários mínimos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no sistema de seleção do FIES. Os ministros Marcos Jorge e Vinícius Lumertz representam o Brasil na quinta-feira internacional da China para o comércio de serviços. A abertura do maior encontro chinês voltado para o setor de serviços foi nesta segunda-feira em Pequim. O evento, que vai até 1º de junho, é realizado a cada dois anos e organizado pelo Ministério do Comércio da China e o governo popular de Pequim. É um prazer e uma honra podermos estar trazendo o Brasil para dentro da China e com certeza podemos, com esta oportunidade, melhorarmos as nossas trocas em serviços com o país que é o nosso principal parceiro comercial. A China já é hoje uma das principais, ou a principal parceira comercial do Brasil. Nós queremos implementar mais essa relação. Queremos, por exemplo, estreitar a relação no campo do turismo. Nós temos atrativos naturais belíssimos que atraem os chineses, como a Foz do Iguaçu, Floresta Amazônica, Pantanal. E nós queremos estreitar essa relação. É um mercado muito importante para o Brasil. Nós temos tomado uma série de medidas para facilitar o acesso desse turista ao Brasil. É um grande momento e uma grande chance de estreitarmos ainda mais essa relação entre o Brasil e a China. O Brasil, este ano, é o convidado de honra da CIFITS, que é a maior feira de serviços da China. E como convidado de honra, nós temos a obrigação de estar aqui bem representados. Estamos aqui com uma comitiva importante, com o Ministério do Comércio e o Ministério do Turismo, com o apoio da nossa embaixada, com empresários, com pessoas de várias localidades do Brasil, desde a Amazônia até o sul do Brasil, que vieram a fazer negócios com os chineses. Então, nós vamos estar nos encontrando aqui em reuniões com 400 empresários de vários setores do turismo, investidores, agências de viagens, operadoras, a fim de aumentar o fluxo da China para o Brasil e aumentar os investimentos da China para o Brasil. Os chineses são grandes emissoras de turismo, 130 milhões de turismo para o mundo. O Brasil tem apenas 55 mil turistas por enquanto. Nós precisamos trabalhar duro nisso. E nós, do Ministério do Turismo, que temos aqui na China os visa centers, nós queremos mais, nós queremos o visto eletrônico. Nós estamos lutando para aumentar esse fluxo e com esse fluxo os investimentos. Mas isso é um trabalho árduo, porque é um continente distante, é um país distante. E por isso nós precisamos trabalhar muito. E por isso nós estamos aqui. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. do Brasil já está na Nutra emSª. e mais que as rotinas vão ter sido étrangimento. Eu vou entrar à nossa Druzeiro. E aí? Do Senhor esse hardware está na Facebook. Obrigado.